Vídeo para teste aí galera, deixa eu falar para vocês o seguinte, bem vindos ao meu canal para quem não é inscrito Para quem é inscrito muito obrigado por se inscrever no meu canal Voltamos agora a fazer vídeos novamente, são diferentes né, são várias formas de fazer vídeo É que nem meu canal, meu canal é eclético, então eu procuro fazer vídeos de brincadeiras, zoeira, utilidade É, denúncias, então é eclético né, tudo um pouco aqui Então eu vou falar para vocês uma coisa, eu estava de férias, aí resolvi fazer dois quartos para as crianças aqui em casa Não sou pedreiro nem nada, assisti três tutorial no Youtube, aí fiz dois quartos Pedi para um pedreiro acertar as portas para mim, pedreiro acertou uma porta Aí eu vou te mostrar para vocês o que aconteceu numa porta que ele acertou e a outra porta que eu acertei Então esse quarto que nós estamos aqui é da Diana, minha filha Então eu vou mostrar para vocês aqui a porta que ele acertou, aí depois eu vou mostrar o outro quarto, a porta que eu acertei Mesma coisa, ele é pedreiro profissional, eu sou curioso, um amador Aí eu vou mostrar para vocês os defeitos que aconteceu e a solução que eu achei prático, simples e barato, entendeu Curta esse vídeo até o final, não esqueça de deixar o like, compartilhar Se foi útil para você, deixe no comentário e compartilhe o máximo possível Vamos fazer esse canal crescer, estou quase atingindo 5 mil inscritos, graças a Deus Então eu vou fazer esse vídeo e vai ter vários vídeos no próximo É que esse problema de pandemia está complicado, a gente sair para fazer vídeo e eu gosto de fazer uns vídeos de brincadeiras Mas enquanto eu não posso sair, trabalhando em casa, vou mostrar o meu trabalho dentro da minha casa Eu vou mostrar primeiro o quarto da Diana, depois eu mostro o quarto do William Depois eu mostro para vocês aqui o que aconteceu nas portas, tá ok? Então galera, é o seguinte, esse daqui é o quarto da Diana Tá pintado, que eu já pintei Tá pintadinho Já pintei Entendeu Rebocadinho, que não tinha nada rebocado Paredes Paredes novas Essa parede aqui Essa parede aqui é novinha Essas duas aqui já existiam Então Essa porta aqui Essa porta fui eu que assentei A porta Uma porta boa Só que ela está pegando lá em cima A porta não está nem limpa ainda Porque eu não terminei de limpar ainda Ela está pegando lá em cima Está raspando, está pesado Já coloquei a fechadura Coloquei a fechadura aqui Deixa eu mostrar para vocês aqui Já coloquei a fechadura Entendeu Ela está pesada Aqui a fechadura Eu coloquei que está certinho Bonitinho O espaçamento aqui Está legal Coloquei o espaçamento que está certinho Legalzinho aqui o espaçamento aqui Porém O meu problema Deu ali em cima Ali ó Está vendo aquela rachadurazinha na madeira Ali em cima Então O batente é de pinos Uma madeira mole Conforme o peso dos blocos em cima Ela tende a dar uma empenadinha Eu não dei A folga necessária Tanto é Que tinha uma folguinha aqui ó Tem uma folguinha bem aqui em cima Aqui ó Aí você vai decorrendo aqui ó Quando chegar ali Da rachadurazinha para lá Não tem folga nenhuma O que eu tenho que fazer? Tenho que dar uma lixada Para dar um espaçamento O porém é o seguinte O porém é o seguinte Deixa eu falar para vocês Precisa de uma Praina Eu não tenho uma praina É Eu não tenho uma praina Mas o que acontece Que eu decidi Eu decidi usar a furadeira Essa furadeira aqui Eu sempre usei ela aqui Todo serviço aqui dentro de casa É o que o pobre tem Normalmente quem não tem uma furadeira Tem um vizinho que tem Aí eu comprei essa peça aqui ó Esse jogo de peça aqui Eu vou tentar utilizar Essa peça maior aqui E essa peça aqui Para dar prainada Se eu não conseguir Não tem jeito Vai ter que ser na lixadeira Eu vou ter que procurar alguém Que tem uma lixadeira Para dar uma prainada Mas esse é o método Mais simples e barato Se você tem a furadeira Esse kitzinho aqui Custou para mim R$19,90 Vai falar assim Ah Anderson R$19,90 é caro Paga um pedreiro Fazer Você vai pagar R$120 Na outra porta lá Eu vou mostrar outra porta Que foi pago um pedreiro Fazer A diferença que deu No meu ver Eu que não sou pedreiro Que eu fiz essa aqui Que ela se deu um pouquinho Para colocar aquela rachadura Aí Eu tenho que fazer Eu tenho que nivelar ela Entendeu? Procurei no YouTube Não achei Nada Simples e barato Que possa fazer Com que eu lixe Essa porta Mais barato ainda Não achei Esse daqui Esse método aqui É eu que estou testando Entendeu? Eu fui e comprei E eu vou testar Esse método aqui Vou postar Se deu certo Beleza Se não deu certo Eu vou postar Que não deu certo De qualquer forma Esse vídeo vai ser postado Depois eu irei fazer O serviço Numa outra porta Aí eu vou mostrar Para vocês A diferença De um pedreiro profissional E de um amador Que sou eu Que sou um curioso Beleza? Volto daqui a pouquinho Com a sequência do vídeo Para não ficar muito longo Com a sequência do vídeo 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 Vamos lá. Vamos lá. E aí galera, depois de tanto barulho, terminei. Vou mostrar pra vocês aqui ó. Comecei com a rosinha, depois peguei esse estilo cone aqui. Terminei ela aqui. Agora você vai ver. Vou abrir e fechar a porta. Resolvido o problema galera. Simples e barato. Com apenas R$20,00 e uma furadeira. Você consegue consertar o patente de uma porta. Sem precisar de uma praina. Que você vai comprar uma praina muito cara. Não compensa. Uma praina custa mais de R$150,00. Uma boa. E não é de você comprar coisa paralela que não vai funcionar. Então. Simples. Barato. E você mesmo pode fazer em casa. Faça você mesmo. Mostra pra vocês aqui ó. A porta tava pesada. Lá em cima lá. Mostra lá em cima lá. Tava pegando aqui. Tava pegando aqui. Nesse nó. Então eu vou mostrar pra vocês como está o estilo da porta agora. Ó. Não pegou nada. Aí ó. Abrindo sozinho agora. Ó. Com o dedo ó. Não tá nem rangindo mais. Leve. Fechou. Abriu. Fechou. Simples. Fácil. Custo. R$20,00. E uma furadeira que você tenha na sua casa. Se você gostou desse vídeo. Deixe o seu like. Se inscreva no canal. Se você não é inscrito. Compartilhe pra todos os seus amigos. Que você gosta de fazer o serviço na sua casa. Uma maneira simples e barata pra você consertar o batente numa porta. Como não vi vídeos igual a esse no YouTube. Resolvi fazer esse vídeo. Tá bom? Abraço. Fiquem todos com Deus. E bora pra próxima porta. E aí E aí E aí E aí